Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, meninas, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um Faça Você Mesmo. É! O vídeo de hoje é de Faça Você Mesmo, de um caderninho com símbolo do YouTube. Porque eu estava precisando de um caderninho para poder estar organizando o meu canal. E eu resolvi estar compartilhando com vocês essa ideia. Então, antes desse vídeo começar, eu já quero estar convidando você, a que ainda não é inscrito no canal, estar curtindo e se inscrevendo e compartilhando esse vídeo, tá certo? Se inscreve, ativa o sininho para que você não possa estar perdendo nenhum vídeo. Eu também quero estar convidando você a estar indo lá no meu Instagram me seguir. Lá eu estou como arroba Samara Veira da Silva. Eu vou estar lá esperando vocês, tá bom? Então, sem mais enrolação e vamos começar ao Passa Passa. Então, meninas, eu comprei esse caderninho. Esse caderninho aqui é o que eu acho que todo mundo conhece, né? Esses caderninhos. E esse meu, ele custou R$3,50, né? Ainda está até aqui o valor. R$3,50. E eu comprei ele para poder estar fazendo o meu caderninho, né? A minha agendinha do YouTube. Então, vocês irão precisar de papel contato, né? Na cor vermelha e régua e tesoura. Mas, para poder estar fazendo esse caderninho, vocês podem já estar imprimindo no pódulo do YouTube, no papel fotográfico, autocolante e pode já estar indo direto aqui na capa. Só o que eu preferi estar fazendo com o papel contato, porque eu já tinha aqui em casa. Então, vamos lá. Vocês irão pegar o papel contato. E vai posicionar em cima do seu caderno. Aqui, ó. Aberto, né? Deixando passar um centímetro, mais ou menos, aqui, ó, das laterais. Aí, você deixa passar e recorta, né? Passando, mais ou menos, um centímetro, né? Do papel contato para o caderno. E ficou assim, ó. Papel contato. Aí, quando vocês forem dobrar, ele vai ficar assim. Já tem desses caderninhos, já na cor vermelha. Só que vai dar a mesma coisa, porque aqui, ó, eles dizem, todos têm esse rótulo aqui, ó. Então, vai dando o mesmo. E tem esse nome aqui. Eu queria ele todo liso vermelho. Então, qualquer cor que você comprar aqui, vai dar na mesma coisa. Aí, o que é que vocês vão fazer? Depois de papel contato cortado, né, já, Vocês vão pegar e vão desgrudar aqui, ó. Irão desgrudar, achar a película. Irão desgrudar. Aí, você pega o seu caderno fechado mesmo e coloca em cima. Com muito cuidado, hein, gente? Para que não fique torto. Pronto. Botou. Aí, ele vai ficar assim. Aí, vocês tiram o restante, ó, da película. Tira o restante. E passa aqui por cima. Aí, coloca. Aí, para poder estar dobrando e ficar bem direitinho, Vocês irão fazer esses picotes aqui, ó. Aqui, nesse bichinho, vocês irão cortar. Assim, ó. Daqui da ponta até lá. Para poder estar girando. Em cada encontrinho aqui, ó. Vocês é só cortarem. Para poder estar girando bem legal. Dar os picotes. Aí, vem nesse outro lado também. Aí, vem nesse outro lado também. Dá o outro picote. E gira. E gira. Em cada encontrinho desse aqui, ó. Vocês vão lá e vão picotar. E aí, vamos lá. E aí, vem nosso container. E aí, vem nesse outro lado. E aí. E aí. Vamos lá. E ficou assim, ó. E o nosso caderninho, ó, ficou todo assim, né? Vocês sempre usem a régua pra evitar que fiquem as bolhas, né? Aí que a gente vai fazer aquele triângulo agora, aquele triângulo do YouTube. Aí eu vou usar o papel fotográfico, né? Que é autocolante também. A gente vai estar desenhando aqui um triângulo e vamos estar recortando e colando aqui na frente. A gente pega uma régua, né? Vamos pegar aqui uma régua. Vamos marcar mais ou menos o tamanho que a gente quer que o nosso triângulo fique. Aí a gente vai e marca. Esse meu eu vou marcar com 10 centímetros. Com 10 centímetros eu vou marcar esse meu. E assim ficou. O triângulo, ó, o triângulo. Agora a gente recorta ele, né? Tenta recortar bem por cima da marcação que foi feita pra poder não ficar, né? A amostra. Tenta recortar bem por cima da marcação. Tenta recortar bem por cima da marcação. E ficou assim, ó O triangulozinho cortado Agora a gente também vai achar A película dele E vamos estar colando aqui no meio Achamos Aí agora a gente cola Tenta achar bem o meinho, tá, pessoal? Meninas, assim ficou, né A finalização do caderno, né Ficou assim Aí aqui Eu colei Um Um calendário, né Pra poder estar vendo quais os dias Que eu vou estar postando vídeos Aí eu colei O calendário aqui na capa E o caderno ficou assim, ó E aqui dentro Tem o calendário Do mês E assim ficou E aí E aí